Este ano contamos também com a fantástica participação e parceria de uma instituição também de referência no Conselho de Seixal, no ensino e divulgação da música, a banda da Sociedade Filarmónica Democrática Timor-Seixalense, dirigida pelo maestro Jorge Asguente, para os quais pedimos uma cantorosa salva de palmas. Aplausos Temos o privilégio de apresentar na próxima atuação o tenor Pedro Tavares, que encantará todos com certeza com a sua fantástica voz, nesta área boníssima que é nesse sindorme de Coutinho. Aplausos 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 Aplausos